Vamos, então, defender o veganismo. Vegans, não comer carne, não matar animais. Por isso, animais, respeitá-los e modificar completamente o nosso trajeto de vida. É muito importante. Não esqueçam isto. É fundamental que nós mudemos a nossa prática de vida. E, em inglês, é interessante dizer também que nós devemos defender os animais, proteger-los, não comer-los. Isso é muito importante agora. Isso é a principal razão de nossas vidas hoje em dia. Não esqueçam disso. Freedom para os animais.